Música Novamente juntos, com Vida Além da Vida. Falando com Eduardo Guimarães. E o assunto é a ação dos Espíritos em nossas vidas. Eduardo, como os Espíritos podem exercer sua influência sobre nós? Mariana, os Espíritos da codificação são claros nessa ação. Antes, o nosso abraço aos que estão nos seguindo no programa Vida Além da Vida. Mais uma vez, pela terceira semana, hoje cuidando de uma temática diferente. Os Espíritos desencarnados, eles exercem influência sobre nós de diversas formas. Desde aquela mais sutil, em que às vezes nós não percebemos... Por que Deus permite que os Espíritos nos prejudiquem? Deus, em verdade, não permite que os Espíritos nos prejudiquem. Deus permite, está na lei da vida, a comunicação, o intercambiamento entre todos os seres. Esse intercambiamento, essa influência, não se dá, nós sabemos muito bem, a senhora sabe muito bem, não se dá somente de Espíritos desencarnados sobre Espíritos desencarnados. Pelo contrário, nós podemos observar, discutimos em outros programas, a questão dos valores e vemos como é que a influência perniciosa, malévola, de encarnados sobre desencarnados. Na medida em que a pessoa ostenta valores de ganhos, de bens materiais, isso é influência deletéria sobre um Espírito, de um encarnado sobre um encarnado. Um amigo, um pai, fazendo sobre um outro, é uma influência perniciosa. Então, a influência dos Espíritos sobre nós não são de natureza má ou ruim, elas são da mesma natureza que as relações humanas. Poderão ser mais, se nós nos afinarmos com os maus, como acontece aqui, poderão ser influências extremamente saudáveis e muito bem-vindas, se nós nos sintonizarmos com os bons guias, os bons Espíritos. Então, somos nós que atraímos os Espíritos? Nós é que atraímos. A nossa, como acontece de novo nessa imagem das relações humanas, somos nós pelas nossas preferências, pelos nossos desejos, pelas nossas ambições, é que nós atraímos. Às vezes, a sociedade estabelece uma censura e a pessoa não mostra exatamente aquilo que ela é para os outros, porque tem a família, tem a religião, tem um ambiente social que inibe os reais desejos da pessoa. Mas no íntimo do coração dela está presente o que ela realmente é. E os Espíritos que se aproximam de nós, eles não se aproximam pelo que a gente diz, pelo comportamento externo, por aquilo que a gente quer passar para os outros que somos. Eles identificam em nós o que realmente vai no nosso coração. Por isso é que, às vezes, a gente vê pessoas com determinada conduta, sendo elas achacadas por entidades de baixo calão espiritual. Como podemos, então, perceber se estamos sendo influenciados ou não pelos Espíritos? É, vai depender muito, dona Nena, do nível de equilíbrio da pessoa. Se a pessoa tem um determinado padrão de vida mental, vibratório, e se ela experimenta uma angulação diferente disso, se ela é convidada a pensar coisas ruins, diferentes daquilo que é o seu padrão, ela percebe que há uma onda estranha, alienígena, influenciando aquilo que é o padrão dela. Porém, se a pessoa já está num padrão baixo, se ela já está desorganizada, essas influências perniciosas chegarão e ela não perceberá que é estranha, porque ela também está desorganizada. Nós diríamos, então, que trevas, em meio de trevas, escuridão em meio de escuridão, um quarto mais escuro não é diferente de um outro quarto tão escuro. Tudo é igual. Mas quando existe, às vezes, a chama de uma vela, pode ser uma vela tímida, mas aquela vela é capaz de iluminar um ambiente e mostrar a desordem que há no quarto. Então, eu diria que se a pessoa tiver esclarecimento, ela percebe que ondas, vibrações estranhas estão chegando, aí ela pode admitir, desconfiar de que é uma influência negativa. Mas, se ela estiver mal sintonizada, ela com ela própria, ela não percebe a diferença. Se ela está sendo obsediada, ela não percebe a diferença. Não percebe porque ela está no mesmo padrão. A obsessão nada mais é do que a junção, a união dessa entidade ou dessas entidades naquilo que é o campo de interesse da própria pessoa. Se o campo de interesse dela for aquele, igual aos obsessores, não tem diferença. A obsessão só acontece dos desencarnados para os encarnados. É o que exatamente eu ia completar. Às vezes, há relatos na literatura espírita de entidades, portanto, já desencarnadas, que já estariam prontas a se libertarem, ou estão propensas a rever em seus conceitos, os seus valores, e são os próprios encarnados que exigem, ou que mantêm aquele padrão vibratório negativo, forçando essa sentidade. A verdadeira obsessão por receber mensagens de Chico. Isso é uma obsessão também? Uma obsessão. A meu ver, está por detrás aí a velha vaidade, o velho orgulho, ostentação humana, ao dizer que por estar recebendo quem? O Chico Xavier. Então, isso é, para a pessoa, um sinal de muito poder, de muita projeção. Quando, a rigor, à luz do que nós ouvimos falar do Chico, através de vocês, de outros amigos, daquilo que a gente viu o Chico defender, possivelmente o Chico Xavier, ou o Francisco de Paula Cândido, ele deverá se aproximar de várias pessoas, dona Nena, sem se identificar como Chico. Para ele ajudar, ele não precisa ostentar o nome de Chico Xavier. É um espírito de grande clareza espiritual, de grande evolução, de grande espiritualidade, que deve se aproximar de amigos ou de outros necessitados, sem se revelar Chico Xavier. Ajudou sem ostentar. Por exemplo, outro dia, me alertaram uma comunicação dele enorme, gigantesca, para não dizer nada, dizer tudo o que já foi dito, que ele tem nos livros, quatrocentos e tantos livros, e não falou nada sobre a nossa situação difícil, sobre preparar os brasileiros, sobre pedir equilíbrio, sobre pedir orações. Não disse nada da importância do momento que nós atravessamos. Ou o Chico não está a par desse movimento? Deixou de ser brasileiro? E a senhora que conheceu o Chico, não obstante a espiritualidade, como se dizia, ele estava mais lá do que cá, mas jamais o Chico perdeu a noção do contexto histórico, né? É. Por mais que ele não opinasse, às vezes se furtasse a dar uma determinada opinião, no geral, na grande mídia, mas o Chico, enquanto pessoa, era politizado, era alguém que sabia se posicionar, se conduzir dentro do contexto sociopolítico. Então ele não disse nada de concreto, de objetivo, de uma mensagem realmente nova. E assina Chico Xavier. E assina Chico Xavier. A meu ver, é a vaidade daquele que se diz receber o Chico, porque ao receber o Chico, é uma espécie de endosso. Endosso. É uma... A minha devionidade. É um rótulo dizendo, ó, eu recebo Chico Xavier. Quando, de novo, o Chico, o espírito do Chico, com essa grande alma, deve estar se aproximando de diversas pessoas, orientando-as, ajudando-as, sem se revelar. Como podemos evitar isso, então? Por exemplo, agora, com tanta pressão, eu tenho medo que na minha vida vire uma obsessão, porque eu confesso a você, eu gostaria. O Chico, ultimamente, ele sempre me procurava, nas madrugadas, ou então, às vezes, num repouso. Eu sinto falta desse diálogo com ele. Mas, se eu forçar isso, não vira uma obsessão? Acaba até a senhora mesmo sofrer essa perturbação de que, por ter sido tão ligada a ele, achar que, em situações extremas, ele tenha de resolver a questão. quando isso não era o padrão do Chico. Não é, é verdade. Há pouco recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que ele tinha uma alta tarefa no mundo espiritual. Eu disse, senhora, se eu bem conhecia o Chico, e ele tem, e eu acredito que tenha, ele não vai falar. Exatamente. Ele era o medo e o suficiente para não dizer o teor dessa missão. É óbvio. O Chico tem uma grande missão, mas é tudo vago. O que está por trás aí, dona Helena? O que a pessoa está querendo dizer? É que ela teve acesso à informação de que o Chico está tendo essa missão no mundo espiritual. Quer dizer, ela teve. Ela. De novo. Quer dizer, dizer isso é óbvio. Eu não preciso ser médium para dizer que o Chico, se esse homem revolucionou o movimento espírita, se esse homem foi o que foi enquanto vida, não só o movimento, se o Chico foi capaz de tornar a doutrina agradável, uma mensagem boa, até mesmo no chamado meio leigo, o mundo de todos, olha, esse espírito é um espírito de grande presença espiritual e deve desempenhar uma tarefa lá do mundo invisível, grande, se não maior do que aqui. É lógico. Mas isso não tem novidades. Quer dizer, o que traz isso de informação? Isso não é informação, é a certeza. É. Agora, e todos nós temos obsessores? Dona Helena, eu acho que todos nós temos obsessores. Obsessores durante alguns instantes, obsessores durante algumas semanas, obsessores durante alguns séculos. A vida toda. Nós, a vida inteira, nós todos temos obsessores. Porque nós somos personalidades oscilantes. O ser humano, ele ainda não consegue se manter numa linha aplanada, definida de espiritualidade. Nós temos nossas angulações errôneas, nossos equívocos. Nós oscilamos para baixo e oscilamos para cima. Ora, naturalmente, quando nós fazemos a sintonia para baixo, nós atraímos para nós entidades dessa categoria que estão conosco. Na medida em que a gente rompe esse vínculo, pensando em coisas positivas, a gente se afasta delas naturalmente. Todos nós temos obsessores. Ninguém se engane. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Eduardo Guimarães. Qual é a primeira pista, o primeiro sintoma para percebermos que estamos sendo obsediados? A primeira pista, o primeiro sintoma para percebermos que estamos obsediados é a pessoa ter uma certa vigilância com seus pensamentos, seus sentimentos, que quase sempre se dá a partir da boa leitura, da sua presença na casa espírita. Por que eu falo isso? De maneira geral, a pessoa entregue a si mesma, na medida que ela não busca socorro, um ambiente que ela possa ouvir boa mensagem, em que ela possa exercitar a fraternidade, a pessoa entregue a si própria, é muito mais factível de cair em desarmonia espiritual. Quando, pelo menos, semanalmente, a pessoa vai a uma instituição, ali conversa fraternalmente com o irmão, ouve uma palestra boa, toma o passe, aquilo faz com que a pessoa retorne à sua zona de equilíbrio. Como é que ela percebe que está sendo obsediada quando essa zona de equilíbrio é invadida por pensamentos deletérios? De novo, se ela não tem essa zona de equilíbrio, ela não percebe, ela está a mercer de entidades sem se dar conta de que o está. E o que querem de nós, os espíritos obsessores? Então, os espíritos obsessores, há categorias diferentes, né? Há aqueles que realmente nos querem prejudicar, eles querem o nosso mal, eles trabalham para a desarmonia da vida, eles se opõem à mensagem fraterna do bem, da bondade, da espiritualidade, do amor. Existem essas entidades. Mas existem obsessores que estão conosco, e esses são mais comuns, que são entidades tão carentes como nós, eles estão ali num estado, assim, de sofrimento, de angústia existencial, muito parecidas, então se aproximam de nós. E aí, eles, permitam-me dizer, esses coitados, eles não têm nenhum objetivo de nos fazer mal. É porque eles também não enxergam nada de bem, como nós estamos mal sintonizados, eles estão junto de nós, até para se sentirem em companhia, acompanhados por nós também. Você me lembrou porque o Chico dizia exatamente que tinham espíritos que rondavam o trabalho dele do tempo da Inquisição. Então, ele dizia, não se pode dizer que sejam obsessores, mas estão rondando aqui as nossas casas. Rondando, por parceria de ideias, espíritos que se compliciaram naquela fase e não querem fazer mal. Eles estão naquele padrão que foi nosso durante um tempo. Agora, como distinguir o que é uma obsessão ou realmente o que é uma vontade, uma ideia, uma coisa? Muito difícil, muito difícil. Não é? É muito difícil. Porque o Chico dizia, por exemplo, eu tenho obsessão pelo livro, mas era uma obsessão boa. Exatamente, a sua obsessão é favorável. É muito difícil a pessoa dizer, mas será que eu estou sendo obsediado? Assim, o que vai mostrar isso são as atitudes, né? A minha postura perante a vida. Claro que, quando nós oferecemos condições, entidades perniciosas, negativas, se aproximam de nós. Mas, se nós oferecemos outras condições mais favoráveis, elas também se afastam. Claro. A obsessão, ela se dá por essa questão de sintonia ou porque temos débito para com as entidades. Isso também é um padrão. Mas, como perceber isso? É difícil. Se, ao mesmo tempo, se a pessoa tem um padrão de equilíbrio, de boas ideias, se ela está, se ela se vê tomada durante algum tempo por um pensamento insistente, persistente, negativo, ela deve suspeitar de que se trata de uma influência negativa. De novo, ela só vai perceber aquele pensamento insistente, continuado, ruim, se ela tiver um padrão diferente. Se ela tiver um padrão igual, aquilo ela vai perceber e achar que é dela, quando é uma entidade influenciando. Mas, é só se ela tiver um equilíbrio. Agora, a obsessão é sempre vingança? É mesmo uma dívida que tem que ser paga por sofrimento? Então... Que, às vezes, dizem isso. É, sim. De novo, a obsessão, ela se dá por dois canais, ela é de duas naturezas. Há aquela obsessão circunstancial, momentânea, em função do padrão vibratório que nós temos, e nessa linha, todos nós temos obsessores, porque todos nós que temos oscilações para cima e para baixo, eles se aproximam de nós. São obsessões circunstanciais, são obsessões mais leves, são obsessões por leis de sintonia, por leis de afinidade, porque estamos pensando no mesmo padrão. Essa é a obsessão. Há outra obsessão, sim. A outra se manifesta quando nós temos débito para com o obsessor. Em vidas passadas, nós fomos autores, nós fomos artífices de uma ação negativa para com eles, e por isso, eles se tornaram credores nossos, nós somos devedores deles. E essa obsessão, dana nena, elas só são curadas, só são aliviadas quando essas entidades evoluem, quando elas melhoram. Daí que, às vezes, a gente vê pessoas boas na vida atual, eu conheço os dois casos assim, de pessoas que têm até uma postura boa, e que estão, a despeito disso, à mercê de entidades negativas, de obsessores. Por quê? Porque foram débitos construídos em vidas anteriores. O obsessor, ele se afasta na medida em que ele vê que nós estamos melhores, mas isso se ele quiser, porque ele tem o crédito e nós temos o débito. Pois é, aí no caso, por exemplo, o perdão da aceitação e do trabalho, aprender a conviver com esses espíritos, exatamente, ajuda? Ajuda, então. Esses espíritos que têm crédito, que têm toda autoridade moral em nos prejudicar, ainda que a gente não queira, eles, a partir da nossa conduta, a partir das nossas atitudes, a partir da nossa postura, eles podem se sensibilizar e abrirem mão da vingança. Então, eles decidem que para isso eles têm de se melhorar, eles têm de crescer. Então, eles abrem mão de se vingar. Aí, esse ente se liberta da obsessão. Então, a postura boa, uma postura melhor do que foi a do passado, tem poder, sim, de aliviar a obsessão. Mas, de novo, quando a entidade tem crédito sobre nós, quando nós prejudicamos essa entidade em vidas anteriores, elas têm a capacidade de estragar ou de prejudicar a nossa existência e o fazem porque elas têm esse poder sobre nós. E o que pode fazer o Espiritismo no caso de uma obsessão assim? O Espiritismo, ao contrário de algumas outras religiões, mediúnicas também, que vêem o obsessor como sendo um intruso, como sendo uma entidade que vê estragar a existência, e essas religiões, como é que elas trabalham os obsessores? expulsando. Então, elas chamam, invocam forças poderosas para afastar o obsessor, baní-los da vida da pessoa que está reclamando. Não é essa a terapêutica espírita. O Espiritismo não se propõe a banir, a expulsar a entidade, o que seria muito nosso gosto, nós gostaríamos disso. O Espiritismo não acredita nessa atuação, porque o outro obsessor tem uma mãe, tem pessoas que gostam dele e ele gosta de outras pessoas, é um filho de Deus também. O Espiritismo, como terapêutica anti-obsessiva, estabelece que a gente deve melhorar, que a gente deve mostrar à entidade que nós não somos os mesmos que éramos, que nós estamos de verdade, estamos diferentes, somos diferentes hoje. E essa diferença consegue sensibilizar a entidade. No Espiritismo, não é só o obsediado que é atendido, que é recebido, no ambiente espírita, o obsessor também, porque os dois têm de evoluir, porque os dois são filhos de Deus. Então, nessa enfermidade crônica espiritual, a cura se dá através do tempo e do amor? Do tempo, do amor, da transformação, né? De modo que aquele que hoje a luz ou a vista do centro espírita é a vítima, o que o Espiritismo diz é que no passado possivelmente ele foi o algoz. E aquele que hoje está na condição de obsessor como algoz, nós entendemos que em passado, às vezes recente, terá sido a vítima. Então, esses papéis de vítima e algoz se alternam ao longo do tempo e que se juntam na base do amor. nós desenvolvendo o amor, crescendo em amor e a entidade que agora é algoz, mas foi vítima, ela também cresce em amor. Então, a dinâmica do amor permeia todo o processo de perdão. E sendo a obsessão também uma mediunidade, nós poderíamos dizer a quem para o obsediado? Que ele vai sofrer para sempre? Em verdade, dona Nena, eu não acredito que a obsessão não seja exatamente um sinal de mediunidade. Ela é sinal de influenciação espiritual. Nós dizemos que todos nós somos passíveis de influenciação espiritual e a obsessão, às vezes, exerce essa influência. Achamos que porque a entidade negativa consegue uma certa influência, que a entidade benemérita, no caso da mediunidade equilibrada, teria atuação, mas nem isso, isso não se confirma na prática. nós recebemos pessoas problemáticas, extremamente obsediadas na casa espírita, que mesmo obsessor se afastando, elas não se tornam médiums, elas não desenvolvem a mediunidade. Então, elas são influenciadas, mas não são médiums. A obsessão ou a influência são a cidade em determinado momento, em determinada época, mas isso não denota a mediunidade característicamente falando. mas a obsessão, ela pode sim ser resolvida através desse diálogo, dessa aproximação nossa com a espiritualidade, favorecendo que o obsessor também se aproxime. Sabe, Eduardo, muitas vezes a gente vê a orientação de algumas casas espíritas que não têm tanto conhecimento de achar que o obsediado deve ir para a sessão porque ele é médium e tem que receber o Espírito. Exato, pois é. E não é verdade. Não é verdade. De novo, todos nós somos influenciáveis. Exato. Todos nós estamos à mercê de entidades boas ou ruins. Elas se aproximam de nós para nos influenciar para o bem ou para o mal. Mas isso não quer... Por sermos influenciados ou influenciáveis, não quer dizer que todos nós sejam médiums ostensivos. Claro que inspiração todos nós temos. De novo, boa e ruim. Sob esse aspecto, se nós considerarmos que inspiração é a mediunidade, poderíamos dizer que todos nós somos. Mas Kardec, no item 159 do livro dos médiums, diz que o médium é aquele que se caracteriza por efeitos palpáveis de certa intensidade. Então o médium é aquele que produz um resultado. Tem um produto, é uma psicografia, é uma evidência, é um desdobramento, é uma identificação. Essa coisa difusa, essa influenciação sutil, isso não caracteriza a mediunidade ostensiva. E caracteriza a influência, mas não a mediunidade. Pode ser que o obsediado venha desenvolver a faculdade mediúnica, mas a obsessão não é a priori definição ou característica de mediunidade. Eduardo, muito obrigado. Nós chegamos ao fim desta temporada, mas eu espero você com muita alegria novamente. certamente. Certamente. Um abraço à senhora, um abraço para quem nos ouve, no Vida Além da Vida, e certamente, numa oportunidade, estaremos aqui trazendo o nosso copo de água fria para tirar um pouco da falta de entendimento das pessoas sobre alguns pontos de doutrina, sem a pretensão, queridos, de estarmos dando a última palavra. Alguns posicionamentos são posicionamentos da nosso ângulo, da nossa maneira de ver, mas são questões complexas e que devem ser olhadas com a complexidade que possuem. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.